Aleluia! Sinturação e esperança da mãe, e na igreja com a paz do Senhor. Amém! Deus te glória, 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 Glória a Deus, aleluia! Ao pensar no paraíso E rever os meus irmãos Paulo e Silas, Abraham Com os anjos reunidos Eu me pego a imaginar Cantando em ruas de ouro Vendo o rio cristalino É o meu sonho mais bonito É o meu maior tesouro Mas primeiro eu quero ver o rei dos reis O seu rosto brilha mais do que a luz Quero agradecer por tudo que ele fez Meu maior desejo é abraçar Jesus Quero adorar postado aos seus pés Se poder também tocar em suas mãos Suas promessas sempre firmes e fiéis São realidades do meu coração Como os anjos cantarei Aleluia ao meu rei Rosanas, Rosanas Rosanas, Rosanas Ao poder o que venceu Glória a Deus, aleluia! 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 Mas primeiro eu quero ver o rei dos reis O seu rosto brilha mais do que a luz Quero agradecer por tudo que ele fez Meu maior desejo é abraçar Jesus Quero adorar postado aos seus pés E poder também tocar em suas mãos Suas promessas sempre firmes e fiéis São realidades do meu coração Com os anjos cantarei Aleluias ao meu rei Hosanas, Hosanas, Hosanas Ao Cordeiro que venceu Aleluia! É que a igreja vai cantar O hino da vitória É que a igreja subirá Vai ao encontro do Senhor agora É que vamos receber Um novo dom e um novo mar Nas mansões celestial De fora vamos cantar Hosanas, Hosanas Hosanas Amém! Aleluia! Aleluia! Obrigado.